Olá amigos internautas, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Lênio e o assunto agora é Liga dos Campeões onde o Real Madrid no sábado se consagrou mais uma vez campeão pela 15ª vez não tem ninguém que fez tamanha façanha como o Real Madrid comandado pelo Carlos Ancelotti que era o desejo da seleção brasileira mas que ele sabia do elenco que tinha e ficou e conseguiu ser campeão com Vinícius Júnior sendo protagonista e fez o último gol que garantiu o título do Real Madrid parabéns ao Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo também fez um excelente campeonato os brasileiros aí em alta, também no final entrou Militão, ajudou o time também a ser campeão e é isso aí, parabéns mais uma vez Real Madrid e aí tá o pai de Carbajal trabalhando de guarda, não pôde comemorar como filho mas viu o filho ser campeão, parabéns vamos ao vídeo, créditos à redação Esporte TV da Globo deixe seu joinha, seu like pra ajudar o canal a crescer inscreva aí, bora pro vídeo já acabou a festa do Real, porque, né, continuou pelo fim de semana é, mas é bom interromper porque deve ter outra daqui a pouco os caras não param de ganhar a Liga dos Campeões Calais, bem-vindo à redação pois é, na entrevista pós-jogo o Carvajal já tá falando de, poxa perguntaram pra ele, né, porque ele, o Cross foi ele, o Cross, o Modric e o Nacho, não é isso? igualaram o recorde do Paco Rento com seis Champions Leagues ele falou assim, não, agora a gente já tá pensando na sétima não tem esse negócio aqui, ninguém, a gente não tem esse negócio de resetar, de votar não, não, já tá pensando no ano que vem essa é a obsessão desse time, né a Champions League sempre foi a obsessão do Real Madrid mas o Real Madrid depois de fazer, olha aqui, ó da imagem que passou ali do Cavalinho o policial, o primeiro policial da polícia montada esse que tá no meio aqui, ó esse que tá no meio é o pai do Carvajal que foi trabalhando fazendo a escolta do ônibus do Real Madrid ontem por essa festa que passou pela catedral depois pela prefeitura acabou aí, foi aí pra rotatória de Sibeles, né e logo depois terminou, né numa noite que foi madrugada dentro no Santiago Bernabéu uma festa enorme, onde tudo girou em torno desse garoto aí Vinícius Júnior, que acabou de ser eleito pela UEFA como jogador do ano da Champions League fez uma temporada incrível e também outro grande personagem esse cara aí, o Toni Kroos que já anunciou que tá se aposentando logo depois, vai se aposentar depois da Eurocopa ele que tinha se aposentado da seleção alemã mudou de ideia pra poder jogar a Eurocopa e aí a gente tá vendo a imagem do Carvajal nesse vídeo que é da Polícia Nacional Espanhola ele vai levar o troféu da Champions League pro pai dele e olha a reação do pai dele é uma reação muito de pai que ele tem olha a reação do pai ele leva olha o pai não, não, não aqui ó tô trabalhando tô trabalhando vai ter bronca em casa ele não gostou o filho é a cara dele sem graça e o pai nem sorriu olha lá tá bravo mas é isso a final foi uma hora de Borussia Dortmund a gente tá vendo essa bola na trave o desespero do Real Madrid que jogou provavelmente o pior jogo do Real Madrid em toda a Champions League deixou pra jogar na final né a gente não sabe se é complicado né eu acho que a gente não na fase na nova Champions League né antes antes era Copa da Europa agora na Champions League acho que foi a final mais desigual mas aí como sempre depois que o Borussia Dortmund assim perdeu várias chances deixou o Real Madrid vivo e Carvajal do seu 1 metro e 73 entre dois centrais de 1 metro e 93 subiu contra um goleiro de 2 metros de altura também no gol ó o baixinho meteu essa cabeçada e matou nesse momento aí acabou o oxigênio do estádio todo mundo já sabia a sensação que a gente deu quando foi pro intervalo e aí coitado do lateral do Borussia Dortmund que teve esse azar e a bola caiu nos pés do melhor jogador do ano da Europa favorito absoluto pra ganhar e ele fala assim ó eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui o Vinícius que sempre se lembra né sempre fala de São Gonçalo sempre fala de onde ele saiu né ele sempre celebra esse momento dele né onde ele é hoje o melhor jogador do mundo onde eu acho que não tem nem debate foi engraçado que no domingo à noite não tinha tinha um site de apostas que não deixavam nem apostar mas no Vinícius Júnior era um por um né tão favorito ele é mas a gente sabe que o futebol ainda tem a Copa América tem a Eurocopa aí a festa com o Tony Kroos com o Alaba que nos jogou esse final de temporada por causa do ligamento cruzado no joelho é e o Nath ele que participou de todas essas campanhas nesses últimos 11 anos do Real Madrid nessas seis Champions Leagues né como um reserva né um jogador da base do clube a capitania no Real Madrid não é por merecimento né não é o os jogadores é assim é por longevidade no clube e aí o Nath nessa temporada ele acabou virando o titular por causa de duas lesões de ligamento cruzado dos dois né zagueiros que tinham na frente dele fez um fim de temporada espetacular voltou para a seleção espanhola inclusive capitão do Real Madrid levantou a taça impressionante mas aí os números do Vinícius Júnior que teve a cada ano que passa ele melhora um pouco mais e eu insisto é uma coisa que a gente sempre fala né Barreto eu acho que a gente não viu ainda nem um 70 vamos dizer assim 75% do potencial do Vinícius Júnior que a gente vai ver daqui a dois três anos tomara tomara que ele esteja aí no pico quando chegar na próxima Copa do Mundo que o Brasil vai precisar dele derrubando muitas previsões o Vinícius Júnior aliás várias delas voltaram a aparecer nas redes sociais nesse fim de semana com o pessoal dizendo ah o Vinícius não vai ser tudo isso e tal o Vinícius estragou a previsão que eu Carlos Eduardo Mansur e Martim Fernandes fizemos num encontro imprevisto vamos ver Flamengo e Franca primeiro jogo Maracanãzinho da decisão do NBB no Maracanãzinho grande vitória de Franca e o lugar que eu escolhi para sentar cheguei já com o jogo em andamento o lugar que eu escolhi para sentar aleatoriamente era exatamente atrás onde estavam 8 mil pessoas no ginásio e nós acabamos sentando coincidentemente uma cadeira na frente do outro e aí ficamos conversando ali sobre o tema é outro esporte porque a gente estava vendo o NBB e eu me lembro de pela primeira vez ter ouvido e usado o termo é outro esporte para falar da NBA porque realmente a diferença é uma coisa impressionante não só para o basquete brasileiro mas para outros campeonatos nacionais e aí a tarde vendo o jogo eu me lembrei que a gente hoje diz também que é outro esporte só que nesse outro esporte a gente tem representantes e de peso na NBA hoje a gente não tem acho que não tem nenhum brasileiro com contrato fixo tem alguns assinando contratos temporários mas nesse outro aí a gente tem protagonista nesse outro esporte jogou uma temporada de bola de ouro o Vinícius Júnior como o Mansur aliás já escreveu ele está jogando como um bola de ouro se querem dar a bola de ouro para eles não tem problema de quem for envolvido às vezes culpam a FIFA só que a FIFA nem sempre ela abre para o colégio eleitoral que vota e o porquê votam e a gente sabe que tem muitas outras questões incluídas inclusive racismo porque na Espanha ele ficou fora da seleção do campeonato espanhol e aí ficou com cara de recadinho na verdade de vários dos meios de comunicação a justificativa são as notas mas é uma coisa totalmente absurda por exemplo acabou de sair também a seleção da Champions League num tal Tony Kroos eu acho uma coisa absurda e hoje os favoritos os três favoritos para a corrida da bola de ouro são três jogadores do Real Madrid o Vinícius primeiro mas assim com muita diferença depois o Bellinger e depois o Tony Kroos que também fez uma temporada extraordinária é difícil é difícil justificar mas assim eu acho que esse negócio que você falou das redes sociais de relembrar não sei o que uma das coisas que eu mais gosto do Vinícius Júnior que eu acho mais legal dele na personalidade dele é que ele não assim ele publicamente ele não guarda rancor não sei se na vida privada isso eu não posso dizer mas assim você não vê ele dando entrevista falando poxa você se lembra quando você fazia não sei o que pelo contrário ele gosta de celebrar alegria não tem vocês vão ter que me engolir não ele simplesmente ele é esse cara que celebra a felicidade dele das pessoas que estão em volta dele de forma pública eu acho que assim pureza de coração todos os projetos que ele tem também fora do campo é uma coisa assim todo o planejamento que existe o staff que criam que criou desde que ele era garoto e ele continua sendo garoto mas assim um pouco mais agora o melhor jogador do mundo cinco anos já de Real Madrid mas todo esse círculo virtuoso que existe em volta dele não adiantaria nada se ele também não escutasse então você fala ah não poxa ele está bem assessorado tudo bem não adianta ser bem assessorado e não escutar quem está em volta de você eu acho que ele é uma história extraordinária de um garoto jovem que saiu de um lugar contra todas as estatísticas que a gente fala assim de todos os prognósticos onde a expectativa de vida de um homem negro é baixíssima e ele está hoje no auge no topo como foi até curioso tem um vídeo do Rio Ferdinand na narração em inglês na final da Champions League que ele começa a gritar bola de ouro bola de ouro bola de ouro e ele grita seis vezes bola de ouro antes do Vinícius marcar o gol na hora que o Vinícius recebe ele já começa a gritar porque essa é a sensação não é bairríssimo a gente não está aqui mas é isso e eu acho que tudo isso eu acho que nenhum jogador na história recente do futebol tinha tanta conta atrasada para cobrar ficar jogando na cara e ele simplesmente não quer fazer isso ele olha para frente ele gosta pelo menos de celebrar a alegria que ele está sentindo nesse momento que as pessoas em volta dele estão sentindo nesse momento e eu acho isso realmente louvável e maravilhoso é muito legal você ter um Real Madrid onde a humildade o pé no chão a simpatia e a empatia é uma marca de praticamente todos os jogadores desse elenco espetacular que não é de uma geração Barreto são duas gerações ontem só o Carvajal era titular lá em Lisboa há 11 anos impressionante acho que vale destacar que uma dessas previsões foi feita aqui nessa bancada o Lopes Maravilha chamou o Vinícius de Neguebinha e o Roberto Avaloni disse pelo que eu vi até agora não sei se vale isso tudo e o André Rizek que era o apresentador na época estava aqui nesse lugar dizendo gente, mas será? não é muito cedo aí? pegou a caldela sabiamente pegou a caldela ainda bem que eu não era comentarista naquela época pois é a chance de errar é sempre muito grande nós três não estávamos aqui mas enfim eu por exemplo já chamei o Cristiano Ronaldo de presepeiro muita gente ficou me cobrando isso mas a gente não disse que ele seria presepeiro para sempre ele era naquela época depois evoluiu é por isso que eu digo que o jornalista tem que tentar prever o passado com chance de errar o futuro o futuro não é com a gente mas o Vinícius além de tudo isso que o Calais falou quando ele olha para trás é só para pensar na trajetória dele ele sempre diz eu vim de muito longe para chegar até aqui ele se lembra das origens de São Gonçalo então ele tem também um olhar um olhar carinhoso para o passado dele e não fosse essa humildade que o Vini tem talvez ele não estaria onde ele está agora prestes a receber e merecedor de uma bola de ouro vamos ver se é o que vai acontecer porque o Vini não era um jogador pronto quando ele vai ao Real quando ele chega ao Real e ele não se considerar um craque lá atrás ele sabendo que precisava trabalhar sabendo que precisava evoluir em vários aspectos inclusive em fundamentos e ele trabalha isso no primeiro ano de Real Madrid por ter essa humildade é que ele se torna esse grande jogador que ele é hoje eu vejo esse ponto da personalidade dele como o Calais já apontou como a principal virtude dele ainda mais do que o talento porque o talento ele tem só que essa percepção de que ele precisava melhorar de que ele tem que se dedicar de que ele não é o maior de todos não era lá atrás e ainda muito jovem precisava ainda ser lapidado faz com que ele chegue hoje sendo essa estrela ainda bem que ele fez esse gol na final porque talvez se ele não tivesse feito gol na final da Champions alguém teria criatividade para construir um argumento para ele não ganhar a bola de ouro como ele fez o gol a nossa previsão porque eu, Martim e Mansur dissemos o seguinte o Real vai ganhar com o gol de um jogador inesperado mas a gente acertou uma parte o Real ia ser dominado de uma parte do jogo e o gol da vitória ia ser de um jogador inesperado só que o Vinícius fez o segundo precisava fechava o gol do Carvajal para a gente mas também ninguém viu a gente fazer essa previsão não ia adiantar nada não ia adiantar a gente não ia poder provar então tudo bem melhor assim no estádio no estádio foi a sensação era assim era impressionante a cada minuto que ia passando e a cada gol que o Borussia perdia a gente se olhava ali dentro do estádio e falava assim olha cara vai acontecer de novo não tem nenhuma dúvida que vai acontecer de novo vai acontecer vai acontecer e aconteceu assim era uma coisa e aí eu acho assim hoje de manhã a gente estava discutindo aqui na Rádio Marca esse negócio da mística o que faz esse time como porque é uma coisa a gente quando fala de dinastia é uma coisa muito de esporte americano por quê? porque o basquete são elencos reduzidos é mais fácil se você tem duas super estrelas você já tem já metade do time no futebol americano se você tem um super quarterback você já tem 90% praticamente do que é mas assim no futebol a única dinastia que existiu anterior foi a dinastia de Stefano do Rento do Copa do Puskas do Real Madrid e a gente está falando de 70 anos atrás nunca existiu outro time que conseguiu dominar essa competição dessa maneira e aí vem o próprio Real Madrid e faz isso com duas gerações diferentes porque aquela era a mesma geração agora em duas gerações diferentes fazer isso e no futebol de hoje tão competitivo dessa forma e aí assim você pode falar de várias coisas você pode falar do trabalho do Júnior Calafate de planejamento de entender na hora de fazer o scout não só a qualidade mas também a parte da personalidade do caráter do jogador e também poxa essa coisa meio contagiosa da confiança mas sem a arrogância sem o salto alto porque o que eu sinto que esse time tem é aquela sensação que o Michael Jordan tinha consciência absoluta de que eles são realmente extraordinários são muito bons mas que isso não vira salto alto isso vira tranquilidade e eu acho que poxa a personalidade dos jogadores a personalidade do Carlo Ancelotti e do Zidane é muito parecida aquela liderança calma o Krozo o Modric também são mais ou menos tem mais ou menos essa mesma personalidade e acaba contagiando todos os jogadores e essa nova geração também tem uma personalidade muito mas muito boa eles não são deslumbrados não são garotos deslumbrados é realmente um trabalho extraordinário que eu acho que tem vários fatores alinharam os planetas e se encontraram aqui no Santiago Bernabéu para formar essa dinastia a primeira dinastia desde aquela dinastia do Di Stéfano da história do futebol Real Madrid hoje Barreto tem mais que o dobro de Champions League do que o segundo colocado só os que você citou tem mais troféus de Champions League do que o Barcelona do que o maior rival então são realmente números impressionantes Alas, obrigado pela participação na redação realmente Real Madrid é um fenômeno de ganhar títulos da Liga dos Campeões 15ª vez não tem ninguém no mundo que fez tamanha façanha igual o Real Madrid também sempre tem um brasileiro por trás protagonista como o Vinícius Júnior que fez um excelente campeonato está concorrendo ao bola de ouro e tem tudo para ganhar e parabéns ao Real Madrid deixe seu joinha e seu like para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo